Olá, meu povo aleatório do nosso canal, eu sou o Rafael Basílio e vim trazer para você a entrada da Cachoeira do Caixote, no sertão de Taquari, aqui em Paraty. Então, você não pode sair desse vídeo sem ir se inscrever nesse canal, dar o seu like e a nós, tamo junto, vamos para cima! Então, essa daqui é a mesma entrada para as três cachoeiras, ok? Você precisa vir pela Rodovia Rio Santos, você precisa pegar a Rodovia Rio Santos, ok? E quando você vê essa placa aqui, Taquari, é porque nós chegamos no nosso destino, você vai virar a sua direita. Logo ali tem uma loja de rações amarela, ok? Nessa rua aqui, passou da seta primeira direita, você vai se deparar com a entrada para três cachoeiras no sertão de Taquari, aqui em Paraty. Cachoeira do Crepúsculo, a própria cachoeira do sertão de Taquari e também a cachoeira do Caixote. Então, você precisa virar nessa primeira direita para ir para a cachoeira e vamos para cima! Então, você chegou aqui e viu essa placa, sertão do Taquari, Taquari, virou a primeira direita, tá bom? Você não pode esquecer dessa primeira direita. E você vai seguir reto, você pode seguir reto nessa rua toda, é uma rua reta, pode seguir, é uma rua muito tranquila, tá? Não é esburacada, é bem tranquilo. Então, você seguiu reto na rua do sertão do Taquari, você vai chegar nessa parte aqui, ó, que tem cachoeira aqui do seu lado direito. Mais à frente, você vai se deparar com uma lixeira, que é um ponto também, para você achar, tá? Depois dessa lixeira, depois dessa lixeira, nós vamos ter a entrada. Então, você vai chegar aqui e você vai se deparar com uma ponte, tá? Você vai precisar atravessar essa ponte. Aqui, ó, nós temos uma entrada. Aqui nessa entrada, nós temos o Bar do Mato ali, o Hotel Rancho e uma ponte, tá? Para você ir para a Cachoeira do Caixote, essa é a principal, tá? Entrada. Um aviso muito importante, por favor, não balance a ponte, passar no máximo três pessoas por mês. É uma ponte tranquila, não sei que tem gente que tem medo, a paisagem é magnífica, mas dá para passar tranquilo. Uma ponte de madeira muito segura, por sinal. Ela balança um pouco, mas você vai conseguir passar por ela de boa. Aqui passam idosos, crianças, adultos. E aí você vai continuar reto. Você vai continuar reto. E vai virar a sua esquerda. Virou aqui a esquerda. Você vai seguir reto. Parece que nós estamos passando por dentro de terrenos, mas não. Isso daqui é uma trilha para ir para a Cachoeira do Caixote. Essa trilha, ela demora de dez a quinze minutos. De dez a quinze minutos para você chegar lá na Cachoeira do Caixote. E você vai seguir reto toda a vida. Deixa eu mostrar para você. Eu estou descalço, mas tem gente que prefere vir de sapato. O chão, ele é de pedra. Ele tem pedras, né? Mas assim, dá para você passar tranquilo. Dá para você vir descalço e andar de boa. Não machuca, tá? Tem alguns pontos que você pode parar para se banhar. Logo aqui no começo da trilha, você vai encontrar alguns galhos, algumas raízes no chão. É só você ter cuidado. Mas dá para todo mundo fazer. Dá para vir com criança também. Eu estou falando isso porque muitas pessoas fazem crianças. É uma trilha um pouco longa, tá? É para quem gosta de caminhar e ir observando a natureza. Aqui é muito lindo, cara. Aqui é sensacional. É um lugar para você se encantar. Nós vamos chegar em um ponto que também dá acesso à caixoeira da Rua do Sertão do Otacuari. Algumas pessoas costumam... Nós viemos daqui. Nós vamos para lá. Mas aqui, do seu lado esquerdo, tem uma mini trilha onde algumas pessoas atravessam para vir para essa caixoeira do caixote. Ali é raso, mas tem uma parte que bate mais ou menos na cintura. Então você pode atravessar, ó. Você pode atravessar ela para vir para a caixoeira do caixote. Aquela ali é a caixoeira principal do sertão do Otacuari, que o pessoal vem tomar banho. E aqui nós temos a caixoeira do caixote. Então vamos seguir. É só você seguir reto. Nós chegamos na metade do caminho. Mas é uma trilha que vale muito a pena. É maravilhoso, gente. Que lugar. Eu sou apaixonado por esse lugar. Você vai chegar nesse ponto aqui aonde você vai ter uma entrada para a sua direita e você vai ter uma entrada para a sua esquerda. Muitas pessoas, elas vão pela direita, vão pela esquerda. Os dois lugares, as duas trilhas dão o mesmo caminho. Essa daqui, você vai sair mais à frente. Nessa daqui, você vai sair exatamente na caixoeira do caixote, tá? Essa daqui é mais fechada, tem mais mato. Essa daqui é mais aberta, tem menos mato. Mas nós vamos por essa para a gente sair de frente da caixoeira do caixote, que é uma queda livre. Nessa daqui, você tem alguns obstáculos, como agora nós temos uma árvore. Então você vai precisar levantar um pouquinho o pé. E pronto. Pode desfrutar dessa beleza. E logo aqui na frente, essa parte é bem pequena. Olha isso daqui, eu não sabia. Nós temos uma árvore caída. Então é melhor. Porque ou você vai ter que abaixar aqui, ou você vai ter que levantar. E aqui, nós chegamos na caixoeira do caixote. Aqui no sertão de Taquari. É aqui que as pessoas pulam. Olha isso, minha gente. É aqui que as pessoas costumam pular. É uma caixoeira de queda livre. Elas vão aqui, ó, desse lado. Pegam esse cipó, se penduram ali e... Puf! E caem lá embaixo. Eu não tenho essa coragem. Mas não tenho mesmo. Eu sou medroso. Se você é medroso como eu, você fica admirando a natureza. Mas se você não tem medo, então... É um excelente lugar para quem gosta de dar queda livre. Para quem gosta de pular. Essa parte é para quem gosta de aventura. E mais à frente, ó... Você tem uma parte mais tranquila. Eu também gosto de vir para essa parte. Para você ler um livro. Para você trazer livros. Olha! Essa parte é bem rasa. Ali não. Ali é fundo. É pequeno, mas é fundo. Como está para vocês. Essa parte aqui é perigosa e é fúria. Mas... Se você continuar indo para ali, nós vamos ter uma parte mais rasa. Essa parte aqui dá para vocês se banhar. É muito raro. As pessoas costumam ficar sentadas. Trazem crianças para cá. É uma parte bem rasa. Muito bom. É uma parte muito tranquila da cachoeira do cachorro. Mas aqui em cima, nós temos essa parte aqui, ó... Que o pessoal fica sentado. E aí, ela continua para lá. Mas nós chegamos ao nosso destino final. Bem-vindos à cachoeira do caixote. Lá é a queda, onde o pessoal pula. Aqui é onde o pessoal fica tranquilo, relaxe. Então, se inscreve no nosso canal. Dê o seu like. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Para as suas amigas. Aperta o sininho para quando sair mais vídeos. Receber notificações. E eu sou o Rafael Basílio. E nós somos o canal Rafael Basílio. Aleatório, valeu!